Fala, 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 galerinha, bom dia! Vou pegar vocês de surpresa, né? Tava esperando uma matéria, vai vir outra, mas tá tranquilo, vai começar o dia bem, vai começar o dia bem, já vai começar assim, ó, potência dissipada pelo efeito Joule, ou seja, nós já vimos a nossa associação, nós vimos a primeira, a segunda lei de Ohm, tudo bonitinho, tudo lindo, logo seguindo nós vimos associações, né, de resistores em série, depois veio a associação paralelo, conhecemos a associação mista, tava tudo lindo, e agora a gente vai conhecer potência dissipada por efeito Joule, tá? Ou seja, vamos trabalhar a parte de potência, né? O que é potência, né? Quando a gente vem, né, na própria física, potência, lembra? Trabalho sobre tempo, ou seja, um trabalho realizado sobre um tempo, então, agora quando a gente pegar essa potência, né, a gente vai fazer algumas atribuições, quem é esse trabalho, quem é esse tempo, o que que isso pode gerar, o que que dentro da parte da primeira e segunda lei de Ohm a gente pode aproveitar, né, pra fazer essa potência dissipada em cada resistor, né, e o que que isso vai gerar pra gente? Bom, isso é que eu vou mostrar pra vocês agora, tá? Então, potência dissipada por efeito Joule, pra gente começar já começar bem, né, pra gente já começar bem, a gente começa assim, reostato, vamos saber o que que é o reostato, né, vamos analisar aqui o que que é o reostato, deixa eu botar a minha minha face aqui, então vamos lá, reostato, gente, quando a gente fala de reostato, na verdade a gente tá falando de um dispositivo que vai permitir controlar o valor da resistência de um resistor, então vamos lá, mesma coisa que a gente viu lá na primeira lei de Ohm existia na nossa resistência, cada resistência tem o seu valor, né, de resistência, e aí agora a gente fala do reostato, reostato nada mais é do que um dispositivo, né, em que ele vai ter ali a resistência, só que eu posso controlar essa minha resistência, tá? Então eu vou ter uma chavinha e com essa chave eu vou fazer o que? Eu posso controlar a minha resistência, ou seja, posso aumentar a minha resistência e posso diminuir a minha resistência. Mas pra que isso, Vandos? pra que que vai servir esse reostato? Bom, vão existir situações em que eu vou querer o máximo ou o mínimo, né, no caso daquele reostato. Como assim, Vandos? Bom, a gente já viu que quanto maior a resistência, menor a corrente, né, quando menor a resistência, maior a corrente que vai passar ali, né, ou seja, quando a gente tem uma resistência maior, a gente vai ter uma quantidade menor de corrente ali, né, então a gente pode variar, eu quero que passe muita corrente e eu quero que passe pouca corrente. Tá, tudo bem, Vandos, eu posso controlar, né, a minha corrente passando ali através dessa variação de resistência. Mas pra que que isso vai ser útil? Calma, que a gente já vai ver isso, tá? Então aí, nesse diagrama abaixo, eu tô mostrando pra vocês, onde o ponto C ali chama de cursor, foi colocado próximo do ponto B, praticamente nenhuma resistência haverá, enquanto se o cursor for colocado próximo a A, a resistência, né, a corrente elétrica irá percorrer todo o resistor. Então eu vou variando essa minha resistência. E aí, o que que a gente tem? Bem, através desse mecanismo é possível controlar, por exemplo, a água, né, em um chuveiro elétrico, né? Já viram lá no seu chuveiro elétrico? Você olha lá e você tem frio, morno e quente, aquilo não dá mais é do que um real estado, tá? Ou seja, quanto menor a resistência elétrica no chuveiro, maior vai ser o fluxo de corrente, né? Se vai ser maior o fluxo de corrente, aquela minha resistência vai esquentar mais, e aí o que que vai acontecer? E a água vai ficar quentinha, e a água vai ficar quentinha. Só que isso também vai ocasionar uma maior potência dissipada, e consequentemente maior temperatura da água, tá? Ou seja, além de eu aumentar o meu fluxo, né, além de eu aumentar o meu fluxo de elétron, porque eu estou diminuindo aquela resistência, eu também vou aumentar a potência dissipada. Logo, eu também vou aumentar a temperatura. Por que que eu vou aumentar a temperatura? O fluxo de elétron ali, no caso de carga, não vai ser maior? Ó, logo, aquele meu filamento, que é uma resistência, vai passar mais, vai aquecer mais, vai realizar um trabalho maior, que tem a ver com a potência que a gente já vai ver. Então, ó, aqui tem um esquema a seguir, que vai representar o real estado e a chave de um chuveiro, né? No entanto, ao invés de ser o único resistor e um cursor, a resistência do chuveiro é formada por uma ligação de resistores em série, né? Nesse caso, o chuveiro tem apenas dois resistores, né? Quando a chave do chuveiro e conta-se na posição A, o chuveiro está desligado, né? Na posição B, apenas, né, apenas uma resistência ligada ao chuveiro. E na posição inverno, menor resistência, né? Na posição C, duas resistências são ligadas e o chuveiro está na posição verão. Então, quando eu tenho aqui em C, né, eu vou ter o quê? Mais resistência. Se eu vou ter mais resistência, eu vou ter o quê? Um fluxo menor de cargas, né? Né? Duas resistências estão com a tensão ADDP nos terminais do chuveiro é constante. A gente pode ter 220 ou, em alguns casos, né, 127 volts. A variação da potência obtida pela variação de resistência é U ao quadrado sobre R, tá? Então, a gente já vai conhecer que a potência nada mais é do que U ao quadrado sobre R, beleza? E aí, deixa eu botar aqui, vamos entender primeiramente o que é um curto, curto-circuito, tá? Então, o curto-circuito, o nome já diz pra gente, é o encurtamento desse meu circuito, né? Então, por exemplo, exemplo, é... a gente tem ali, ó, dois exemplos, né, de lâmpadas ali, um com curto, outro sem curto, e hoje eu vou dizer pra vocês o como é que é esse funcionamento do curto-circuito. Então, o seguinte, ó, a figura abaixo, no caso do lado, representa, é... ah, não, tem que olhar pra cá, porque tá ali. Então, ó, no caso da figura à esquerda, né, a ligação está correta e o circuito funciona acendendo a lâmpada. Então, a gente tem esse primeiro caso aqui, ó, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Não, volta lá. Ah, tem que ativar a canetinha, peraí. Então, aqui, ó, no primeiro caso, né, no primeiro caso ali, vou botar a primeira figura aqui pra gente, ó, nessa figura aqui, a gente tem lá o polo positivo, polo negativo, nossa correntezinha, ó, vindo, bonitinho, vai passar pelo filamento da lâmpada, vai acender essa lâmpada pra gente, vai chegar aqui no negativo, tudo está lindo, tudo estará maravilhoso, tudo está beautiful. E aí, o seguinte, a figura abaixo representa um circuito formado pela lâmpada ligada a uma pilha, no caso da figura à esquerda, a ligação está correta e o circuito funciona acendendo a lâmpada. Bonitinho. No caso da figura da direita, uma ligação extra foi feita através do ponto A e B. Aí, eu venho pra cá, ó, olha o ponto A, olha o ponto B. E aí, eu fiz uma ligação aqui, ó. Tá aqui. De A pra B. Nesse caso, ó, nesse caso aqui, a lâmpada vai deixar de quê? De acender. Mas, calma aí. Vamos tomar cuidado. Não realize, tá, esse experimento, pois os fios e a pilha se aquecerão e a pilha pode explodir, causando um acidente. Outro exemplo também que a gente pode ter, né, é na sua instalação elétrica ali, que obviamente vocês não vão fazer isso. E aí, vocês colocam um fiozinho aqui, né, em uma entrada e colocam o mesmo fio na outra. Né, vocês já sabem o que pode acontecer, né? Um curto e um curto, tum, né? Pode ocasionar um negocinho que a gente não quer, né? A gente não quer, não é isso? Então, não vamos realizar esse experimento. Apenas acreditem no que eu estou dizendo. Então, o motivo para a lâmpada não aceder nesse caso é a ligação entre A e B, permitindo que a corrente elétrica circule pelo circuito, através desse caminho praticamente sem resistência, deixando de percorrer através da lâmpada. Então, o que que tá acontecendo aqui? Na primeira situação, né, a nossa corrente é obrigada a passar pela nossa lâmpada e aí ela vai acender esse filamento da lâmpada, é uma resistência, né, vai passar esse nosso fluxo de cargas aqui bonitinho, vai acender a lâmpada e vai chegar no outro polo, né, da nossa pilha. No caso da direita, que é o segundo caso, o que que vai acontecer aqui, gente? A gente colocou lá uma gambiarra do ponto A para o ponto B. E aí, o que que a corrente quer? Como eu já havia falado para vocês antes, bom, eu vou olhar os caminhos possíveis. Então, esse caminho eu tenho um muro de 3 metros, esse muro vai ser representado por uma resistência. E aí eu olho para outro caminho e eu tenho um muro de 1 metro para percorrer. E aí eu vejo, bom, eu tenho um muro de 3 metros e um muro de 1 metro. Só que aí aparece um terceiro caminho. E esse terceiro caminho é o caminho AB que eu acabei de criar. Esse caminho AB é um caminho que não tem muro nenhum. Então, o que que eu vou querer? Eu vou querer passar para o muro de 3 metros, que no caso é a resistência da lâmpada, ou eu vou querer seguir por aqui que eu não tenho nenhuma resistência? E a resposta é bem simples, gente. Eu vou querer seguir por aqui, porque nesse caminho AB aqui em cima, esse caminho AB aqui em cima, o que que acontece? Eu não tenho resistência, eu não vou ficar gastando energia, cara. Para que que eu vou ficar gastando energia? Não tem necessidade de eu ficar gastando energia. Eu vou passar de A para B. E aí o que que acontece? Quando eu passo aqui desse meu polo, eu tenho uma, né, eu tenho uma DDP. Eu tenho um potencial, que é o potencial em A. E aqui eu tenho um outro potencial, que é o potencial em B. Só que o que que acontece? No potencial A e em B, o que que acontece? Gente, eu tenho o mesmo potencial em A e o mesmo potencial em B. Olha que estranho, né? Ou seja, quando eu faço aqui, ó, potencial em A menos o potencial em B, é igual a R vezes I, que a gente já viu. Não é? Só que tem um problema. Qual o problema? Quando eu passo por aqui, de A para B, ele já falou, não tem resistência, é só um fio. Se não tem resistência, o valor disso aqui é zero. E aí olha o que que vai acontecer. Potencial em A menos o potencial em B, que é a diferença de potencial DDP que a gente conhece, é igual a zero vezes a corrente, que é zero. E aí olha o que que acontece. O potencial é igual ao potencial em B. Ou seja, repare que nesse circuito da direita, né, ele é um caminho mais curto que a corrente vai percorrer. Por isso que a gente vai chamar de curto circuito. Por quê? Isso vai encurtar o caminho que a corrente tem que percorrer no circuito. Daí o nome, curto circuito. E o que mais? No curto circuito, o potencial ali, em A e em B, são iguais. Tá? Beleza? E aí? Nada mais justo. Nada mais justo. Já que agora a gente já aprendeu. Vamos pegar e seguir. Como os pontos A e B têm o mesmo potencial, a gente pode torná-los, né, um eletricamente coincidente em um novo circuito. Então, olha isso aqui. Eu tenho o primeiro caso. Vem a minha corrente. Tá aqui. Uma resistência. E aí eu posso fazer isso aqui, ó. Criei o meu curto AB. Né? Tá aqui a minha resistência. E aí esse meu curto, né? Esse meu curto aqui, né? Se a gente for reparar, olha aqui. O potencial em A, potencial em B. E aí, ó. Minha correntezinha vem, não vai passar pela resistência, porque ela não quer resistência. Ela quer encurtar o caminho dela, né? E aí, esse circuito, na verdade, acaba sendo assim. Ou seja, Vanderson, eu posso desconsiderar? Pode. Pode desconsiderar. Porque a corrente não vai passar por ali. Tá? Ela vai encurtar. Ou seja, por vezes ocorrem curto-circuitos no eletrodoméstico. Já aconteceu isso. Com certeza, com certeza. Então, esses curto-circuitos ocorrem gerando, né? Geralmente devido ao desgaste dos fios. Né? Que vai prejudicar o isolamento. E, no caso dos fios, entram em contato. E aí, vai causar o curto-circuito. Né? Então, o que vai acontecer? Às vezes, você vai ter um filamento aqui, ó. Né? Tá aqui a sua corrente vindo, bonitinho. Chegou aqui, ó. Tem a sua lâmpada. E vai seguir de A pra B. Tá aqui o filamento da lâmpada. E aí? O que que vai acontecer? Né? Às vezes, sem querer. Né? Vou lá fazer a misterinha. Vou lá fazer a misterinha. E aí? Você... Tá aqui o fio desencapado. Um outro fio desencapado. É, a pessoa faz isso. Bonitinho. A lâmpada não acende. Né? Ocasionando o quê? Um curto-circuito. Né? Ocasionando um curto-circuito. Ou seja, lembrando o que eu havia falado. Lembra antes, Ana? Em que a gente tinha falado, né? De antigamente, as lâmpadas das árvores de Natal. Né? Em que a gente tinha, né? Essa árvore de Natal. Aí vinha aqui, ó. Uma lâmpadazinha. Uma lâmpadazinha. Outra lâmpadazinha. Uma lâmpadazinha. E aí, sucessivamente. Aí me chegava, né? Dava um probleminha lá. De repente, apagava quase que toda a árvore de Natal. Fazendo a gente ter que sair correndo. Pra ir comprar um novo pisca-pisca. E aí, por que isso acontecia? Porque isso aqui estava em série. E aí, essa lâmpada aqui queimava. Se essa lâmpada queimava, ia ter corrente. Ia passar. Ia ter corrente? Ia ter. Só que ela ia passar por aqui? Não. Ou seja, todas as outras iriam apagar. A não ser que a gente encontrasse essa lâmpada e substituísse por outra. E aí, gente, substituindo. O que que aconteceria? Voltaria a ligar todas as outras lâmpadas. O problema era ficar procurando qual delas havia queimado. Tá bom? Beleza? E aí, ó. Nada mais justo. Vamos fazer um exercício pra praticar. Vamos praticar. E aí, ó. A resistência equivalente entre os terminais A e B da bateria. Botei a bateria pra vocês aqui. Ideal no circuito elétrico a seguir é igual. Ele quer saber a resistência equivalente. E aí, reparem que aparentemente tá bonito. Tá tudo bonito se a gente não prestar atenção aqui nesse querido fio. Tá? O que que vai acontecer? O que que vai acontecer? Né? Vamos trabalhar, vamos pensar igual a corrente pensa. A corrente sai daqui do maior pólo e ela vem bonitinha. Tá aqui, ó. Minha corrente vindo. Chegou aqui no ponto B. Ela olha e fala assim, ó. Tem uma resistência ali de 2R. Em que eu vou ter que passar por ela. Não tem jeito. E aí, eu vou chamar esse cara de ponto C. A corrente chega aqui e fala, peraí. Bom, se eu descer, eu vou ter que pegar o muro e pular o muro. Agora, se eu seguir reto, eu não vou ter obstáculo nenhum. Eu vou seguir reto. Ah, eu vou seguir reto. E aí, eu vou chegar nesse ponto. Que é o ponto D. Quando ela chega no ponto D, ela fala, olha. Ou, né? Ou, eu vou seguir por aqui. Vou chegar nesse outro ponto aqui. E vou, obviamente, não vou passar por esse R. Vou passar aqui. Né? Vou passar aqui. Vou seguir reto. Porque eu não quero mais resistência. Vou bonitinho. E chego aqui. Sem muito esforço. Ou também, né? Ou também, eu vou fazer o seguinte. Eu vou chegar aqui, ó. Vou chegar no ponto C. Vou escolher ir por D. Porque eu sou malandro. Quando chegar a D, eu não vou querer ir pra lá. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir direto pro ponto E. E aí, eu chego no ponto E. Depois eu vou direto pra A. Ou seja, qual é a resistência equivalente do meu circuito? É o somatório de todas as resistências em séries. Só que eu só vou passar por uma resistência. Essa resistência R e essa resistência R, eu não vou passar por ela. Por quê? Porque eu tenho curto circuito. Ou seja, um caminho que vai encurtar o meu caminho. Vai encurtar o meu circuito. Né? E eu não vou querer passar por essas resistências. E aí, eu quero meu caminho livre. Então, o único lugar que eu irei passar será pelo resistor de 2R. Então, essa, no caso, será a minha resistência equivalente. Beleza? Tranquilo? Ou seja, vamos ser malandros igual a corrente. Vamos escolher os caminhos em que não há resistência. Vamos, e se não tiver? Aí, a gente vai passar pelos caminhos tranquilamente. Agora, se eu tiver a opção de escolher entre ter uma resistência e não ter uma resistência, um curto, obviamente, eu irei escolher o curto. Tá bom? Beleza? E aí, vamos conhecer o nosso dispositivo, nossos dispositivos de segurança. Né? Os nossos dispositivos de segurança tão importantes. Então, ó, um fusível é um dispositivo, né, utilizado para proteção. Evitando que uma corrente maior do que é suportada pelo circuito danifique-o. Então, por exemplo, pra que a gente vai usar o fusível? Bom, o fusível, ele vai servir, né, no nosso circuito em que eu tenho material doméstico, né, eletrônico ali, em que ele suporta uma, né, uma corrente, vamos supor, de 10 amperes. E aí, o que vai servir esse meu fusível? Por exemplo, bom, vamos entender assim, se chegar a 10 amperes, isso aqui vai queimar o meu aparelho doméstico. E não é o meu objetivo. Então, a gente vai colocar esse dispositivo de segurança, pra caso essa corrente, né, alternada, né, eu dei uma correntezinha alternada, que é a que a gente tem em casa, chegue nessa corrente, né, que eu posso suportar de 10 amperes, eu vou fazer o seguinte, vamos romper, né, vamos romper o sistema, pra que isso não faça o quê? Queime o meu dispositivo, tá? Então, o fusível, ele consiste de um filamento de uma liga metálica com baixo ponto de fusão. Por que baixo ponto de fusão? Temperatura, né, o efeito Joule. Vai aumentar essa temperatura, até a temperatura que ele aguentar, e ele vai fazer o quê? Tum! Fundiu, ele vai lá e abre o circuito pra gente. Tá? Que quando a corrente ultrapassa um determinado valor, né, devido ao efeito Joule, o filamento acaba fundindo e o circuito abre. Como eu acabei de falar. Normalmente, no esquema de um circuito, o fusível é representado por um dos símbolos. Então, aqui, eu coloquei os símbolos pra vocês do possível fusível. Então, nós temos quatro tipos aí, né, de representação, no caso, de símbolos ali, do nosso fusível. E ali, eu coloquei um exemplo pra vocês do que é, por exemplo, um fusível, caso vocês não saibam. Porque eu tenho quase certeza que todo mundo sabe, né? Mas, é isso aí. Mas existe só esse dispositivo, Vandos? Não. A gente tem o disjuntor também, tá? Tal qual o fusível. Outro aparelho utilizado para a proteção de circuitos elétricos é o disjuntor. Sua principal diferença entre o fusível é a capacidade manual de desligamento do circuito. Além disso, após um desligamento do circuito, devido a uma corrente alta, o disjuntor é passível de rearmamento, pois ele não é danificado quando ocorre o desligamento do circuito. O que isso quer dizer, em miúdos? Quando a gente tem o fusível, o fusível tem aquela liga metálica, como foi falado pra vocês, em que chega numa temperatura, ele vai ocorrer o quê? Vai ocorrer a fusão e ele vai se romper. A partir daquele momento que se rompeu, o que a gente faz? A gente pega aquele dispositivo, joga fora e substitui ele por outro. Já o disjuntor, não. O disjuntor tem um sistema em que quando chegar essa corrente, por precaução, ele vai desarmar. Ou seja, ele desliga. Ou seja, a partir daquele momento não se passa mais a corrente. Mas depois você consegue armar ele novamente e aí ele deixa o fluxo. Ou seja, quando normalizar, você pode ir lá e armar novamente o seu disjuntor. O disjuntor, avanço, mas quer dizer que o disjuntor nunca vai dar problema? Não. Vai chegar o momento que ele tem a resistência dele e que ele pode dar problema. Só que no caso o fusível, ele queimou, chegou aquela temperatura de fusão dessa liga metálica, já era, substitui e bota outra. O disjuntor não, ele vai ter uma durabilidade muito maior. E eu posso... Meu circuito caiu. Eu vou lá, abri o circuito, fecha o circuito e ele volta a funcionar. Tá bom? Potência elétrica. Então, vamos lá. Potência elétrica. No diagrama abaixo, né? Coloquei um desenho pra vocês ali. Nós temos um resistor ali de resistência R submetido a uma diferença de potencial U, como já conhecemos. A corrente elétrica nesse circuito é I. Todos esses termos nós já conhecemos. E aí, durante um determinado tempo, uma quantidade de carga igual a ΔQ passa pelo circuito. Então, o que acontece? Tem uma diferença de potencial. Tem a minha corrente. Essa minha corrente, a gente já lembra, que é a quantidade de cargas que vai passando em determinado tempo, lá no início. E nesse intervalo de tempo, as cargas elétricas se movimentaram pelo circuito impulsionando uma força elétrica, ou seja, um deslocamento de cargas entre o ponto A e B, diferença de potencial. Mas quando uma força age causando deslocamento, existe a realização de trabalho. E a gente já viu isso lá, né? Anteriormente, a gente já viu que quando há um deslocamento, né? Uma força que age no deslocamento, a gente vai ter um trabalho. E esse trabalho, na parte de eletrostática, a gente vai chamar de trabalho é igual a ΔQ, né? Trabalho é igual a ΔQ vezes a diferença de potencial. que a gente viu assim, ó, lá, a gente viu assim, Q, não é isso? A gente já viu isso aqui? ΔQ entre potencial em A e potencial em B, lembra lá? E aqui, ó, quem é o ΔQ? É o Qzinho. E quem é potencial em A menos potencial em B? não é a variação de potencial, não é a nossa DDP, diferença de potencial. Então, a gente pode, muito bem, ó, fazer isso aqui, em que o trabalho é ΔQ vezes U. E aí, eu vou demonstrar aqui para vocês o seguinte, a gente já viu lá que trabalho é ΔQ, né? Vezes U. Mas já vimos, acabei de mostrar para vocês. Só que aí, a gente vai falar agora de potência. Então, o que é a potência, na verdade? A potência nada mais é do que um trabalho sobre o tempo, né? Um trabalho realizado sobre o tempo. Então, a potência, eu posso muito bem fazer isso aqui, ó. Quem é o meu trabalho? O meu trabalho não é ΔQ vezes diferença de potencial sobre ΔT? Não é assim, Vandos. É, claro, é claro que é. E aí, eu vou relembrar vocês uma coisa. Eu posso botar o U aqui e botar ΔQ sobre ΔT. Quem é esse cara aqui, gente? Quem é ΔQ sobre ΔT? Isso aqui é um fluxo de carga, né? E olha lá. Vanderson, esse ΔQ sobre ΔT é o meu I. Ou seja, a minha potência nada mais é do que a minha DDP vezes a minha corrente. Claro. Em Watts. Ah, Vandos, então eu posso pegar a potência, é a DDP vezes a corrente. Pode, mas tem outra fórmula para a potência? Tem. Tem. Vamos relembrar lá a nossa lei de 1, ó. Né? Não, 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 não. Vamos botar direitinho, botar direitinho. Bota direitinho. Isso. A gente tem lá que o nosso U é igual a R vezes I. Né? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos substituir, ó. Vamos substituir. Olha que bonitinho. A minha potência é U vezes I. Só que quem é U? A gente acabou de ver aqui, ó. R vezes I. Então, a minha potência é igual a R vezes I, vezes I. E é lá? R vezes I ao quadrado. Então, é uma outra forma de achar a potência. Mas acabou? Claro que não. Claro que não. Vamos melhorar isso aqui. Dá para botar mais coisas, ó. A potência é igual a U vezes I. Só que eu posso fazer o seguinte. Quem é I? Olha aqui. Quem é I? Eu posso botar aqui, ó. I é a mesma coisa do que U sobre R, ó. Só peguei esse R e joguei para baixo. Então, eu posso botar aqui. Isso é U vezes U sobre R. Ou seja, isso é U ao quadrado sobre R. Ou seja, para a minha potência, eu posso ter U, né? Que é a minha diferença de potencial vezes a minha corrente. Porém, posso ter também a minha resistência vezes a corrente ao quadrado. E posso também colocar a minha diferença de potencial ao quadrado sobre R. Então, são daí que aparecem as nossas queridas, lindas e maravilhosas fórmulas de potência. Tudo pegando lá da nossa lei de Ohm. No início lá, bonitinho, lindo, maravilhoso. Tá?